Música Marcelo Oficial Souza Não deixe de se inscrever e ative o sininho Na notificação de ouvido para você receber novos vídeos Música Eita é São João Já já começa o São João É São João Eita é São João no canal Marcelo Oficial Vamos renovar e acordar agora o São João Eita foda Música Apenas a São João Ai, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Roguei na palagueta, mas quem tá tempo não sai Ai, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Roguei na palagueta, mas quem tá tempo não sai Vou me beber, me afogar no seu amor Vou desfrutar e abraçar no seu calor Te agarrar, me afogar no seu amor Te agarrar, me afogar no seu amor Te agarrar, me afogar no seu amor Pra provocar o pouco dessa animação Ai, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Vou me perder, me afogar no seu amor Vou desfrutar de abraçar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o pouco desta emoção Isso aqui tá bom demais Forra queira, forra queira, mas quem tá dentro não sai Forra queira, forra queira, mas quem tá dentro não sai Forra queira, forra queira, mas quem tá dentro não sai Eita, forró, amigo de Edu Forrazinho gostoso Eita, forrózão gostoso, me vindo Eita, forrózão gostoso da Cota Serena E o São João Caimuco na porta Quem é rico mora na praia Mas que trabalha num tempo onde mora Quem não chora, dorme com fome Mas que tem nome, joga prata no ar O teu duro não vindo, o teu pescuro não me mora O teu pé que te viu, o dragão é porra Vamos morar de repente, vamos morar sem morre Vamos pra frente, papai não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão me mandar Amigos do Edu, é só forró Quem é rico mora na praia Mas que trabalha num tempo onde morar Quem não chora, dorme com fome Mas que tem nome, joga prata no ar O teu duro não vindo, o teu pescuro não me mora O teu pé que te viu, o dragão é porra Vamos morar de repente, vamos morar sem morre Vamos morrer pra trás, não dá mais Pra ser feliz em cantar, torrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão me mandar Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão me mandar Quem é rico mora na praia Mas que trabalha num tempo onde morar Quem não chora, dorme com fome Mas que tem nome, joga prata no ar O teu duro não vindo, o teu pescuro não é porra O teu pé que te viu, o dragão é porra Vamos morar de repente, vamos morar sem morre Vamos morrer pra trás, não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão me mandar Ei, tá segurando o forró? Amigos do adulto e da fila porra, lá morena Eita, forró gostoso Bora ver agora o que é que vem Eita, continuando o forrózinho gostoso Tchê, 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 baixão Amigos do Edu, do Show de Comunha A minha casa tá sobrando espaço Guardei-me só um pedaço Reservei só pra você A minha casa tá sobrando rede Sobra um torno na parede Amor pra dar e vender A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Mas de repente você põe a rodinha de fora O seu amor não demora e logo acontece A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Mas de repente você põe a rodinha de fora O seu amor não demora e logo acontece Pode vir de mal e cuia amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Vim de mal e cuia amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Amigo, tu é novo Eita! Corrozão gostoso A minha casa tá sobrando espaço Guarda em mim só um pedaço Reservi só pra você A minha casa tá sobrando rede Sobra um torno na parede Amor pra dar e vender A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte De repente você põe a rodinha de fora O seu amor não demora e logo acontece A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte De repente você põe a rodinha de fora O seu amor não demora e logo acontece Pode vir de mal e cuia amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo, pode vir de maligua, amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Amigos do Edu, o Chope com Maria Só forró Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Quanta cor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje sou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Foi rico de amor Hoje sou tão só Hoje sou tão só Amor de velho